E nessa aula eu vou te mostrar como valorizar e evidenciar ainda mais a sombra em uma pele negra. O mesmo corretivo que eu fiz a iluminação no centro do rosto, com o pincelzinho língua de gato, eu vou aplicar aqui na pálpebra, fazendo o recorte de toda a sobrancelha. E aqui, caso você tenha algum pelinho nascendo, algo do tipo, você consegue disfarçar muito bem. E esse aqui é um tom bem mais claro, bem mais claro do que a pele dela. E é exatamente essa a grande dica de como valorizar a sombra numa pele negra. É quando você faz essa base, esse fundo, mais claro do que a pele dela. Porque quando você aplicar uma cor vibrante, ela vai realçar ainda mais. Tira o excesso desse corretivo, dando leves batidinhas com uma esponjinha úmida. A mesma esponjinha que eu acabei fazendo a pele. E vou aqui, olha, uniformizando, tirando excessos. Lembrando que eu aplico esse corretivo desde aqui do cantinho do olho, até o finalzinho aqui da sobrancelha. Vou tirando, vou dando batidinhas pra tirar o excesso e uniformizar tudo certinho. Vou começar na aplicação das sombras. E um detalhe muito importante que eu tenho que te passar. Como aqui eu utilizei um corretivo muito mais claro do que a pele dela, na hora que essa sombra estiver pronta, não pode, a gente não pode conseguir visualizar que tem um fundo muito mais claro na pálpebra. Então, pra isso, eu vou ter que usar várias sombras pra poder disfarçar esse tom mais claro que ficou. E pra não deixar esse efeito, eu vou começar utilizando esse tom de bege aqui, olha, bem clarinho, com o meu pincel fofão 143 da Dye Makeup. Vou pegar essa sombra bem na pontinha do pincel. E vou começar aplicando essa sombra bem, olha, rente à sobrancelha dela. Justamente pra neutralizar um pouquinho dessa cor mais clara que o corretivo deixou. Trago tanto aqui do início da sobrancelha até o final. Agora com o pincel Gold 6 da Make One, eu vou pegar esse marrom aqui, um pouquinho mais escuro, um marrom mais queimado, na pontinha do pincel e vou começar a usar como a cor de maior destaque dessa sombra. Começo descarregando aqui, bem no finalzinho dos cílios, descarrego bem esse pincel, deposito dando batidinhas primeiro, antes de esfumar. Descarreguei o pincel, agora sim eu vou começar a trazer com o restinho que sobrou, eu vou fazer como se fosse um sem invertido. Com essa sombra eu vou começando aqui, olha, a pigmentar o côncavo da modelo. E vou trazendo a sujeirinha do pincel com essa sombra até aqui, olha, até ligar no contorno do nariz. Então, literalmente, eu vou começar com essa sombra aqui e vou ligar ela até o início do contorno do nariz. Esse tipo de esfumado vai criar um efeito maravilhoso, que inclusive é uma técnica profissional que eu uso nas minhas clientes e fica com um resultado maravilhoso no final. E aqui eu vou pegando mais sombra, vou pigmentando, sempre descarrego a sombra, o pincel cheio aqui, e vou fazendo o esfumado ao longo da pálpebra. Deixo aqui o tom bem mais escuro. Tiro a marcação que ficou com essa sombra mais escura aqui no cantinho dos olhos, pra deixar bem uniforme. E agora com o pincel 136 da Dye Makeup, eu vou pegar esse tom que aqui parece preto, mas ele é como se fosse um berinjela, um tom de berinjela bem escuro, pra criar a profundidade no finalzinho dos olhos dela. Com muita suavidade, eu levanto de leve aqui a pálpebra e vou depositando esse tom bem aqui no final dos olhos. Pego mais sombra, deposito aqui com cuidado. Primeiro eu pigmento pra depois começar a esfumar. Porém, esse tom, ele não vai abranger com tanto quanto a segunda cor que eu apliquei, que foi esse marrom mais quente. Eu vou preenchendo aqui, vou pigmentando bem, pra que esse finalzinho do olho fique bem escuro. E com o restinho que ficou no pincel, eu vou trazendo um pouquinho aqui, olha, pro alto, pro alto da sobrancelha. Depois de ter feito o esfumado com esse tom escuro, eu volto com o pincel Gold 6, com o marrom mais avermelhado, mais queimado, e vou só fazer os acabamentos em volta, pra deixar com que esse esfumado mais escuro não fique muito marcado. Então eu sempre fico aqui com dois pincéis na mão, com o tom mais escuro, e eu sempre venho com o tom mais claro, pra poder tirar a marcação que possa ter ficado. Quer aprender a maquiar? Então venha aprender no curso de automaquiagem mais completo do Brasil. São 60 aulas divididas em 7 módulos, onde eu vou te ensinar tudo sobre produtos e pincéis, como fazer uma pele perfeita, como fazer um esfumado do zero. Você também vai aprender a maquiar pele negra, pele madura, a fazer camuflagem, e tudo isso com 12 meses, pra você estudar e aprender todo o conteúdo. A próxima turma já está aberta. Clique no link da descrição pra mais informações. E agora eu vou utilizar o tom cintilante, mas antes disso, eu evidencio bastante aqui, olha, esse início aqui do olho, com esse tom de marrom mais quente, pra que valorize ainda mais a sombra cintilante. Vou utilizar esse tom aqui bem cintilante, que ele puxa pra um laranjado, um pouco avermelhado, e vou pegar com um pincelzinho língua de gato, com a pontinha bem pequena e bem precisa, e eu vou começar a depositar ele com muito cuidado, como se eu estivesse fazendo um recorte, como se fosse de um cut crease mesmo, pra deixar esse cintilante bem delimitado. Eu vou aplicando com muita calma aqui no cantinho dos olhos, onde ainda estava cremoso de corretivo, onde ainda estava úmido, porque essa sombra vai pigmentar com muita facilidade. Lembrando que sempre, antes de fazer sombra, você precisa preparar sua pálpebra. E lá na aula de esfumado, sem complicação, eu ensino certinho como fazer a preparação de pálpebra. E vou aqui fazendo como se fosse um recorte mesmo, pra dar uma impressão de cut crease. E com o restinho que sobrou no pincel, eu vou entrando com esse tom cintilante, que olha, dentro desse marrom, desse marrom mais quente que eu tinha aplicado. E eu já vou criando todo esse efeito maravilhoso dessa sombra. E antes de finalizar a parte de cima dos olhos, eu já vou finalizar aqui nessa parte inferior, porque vai ser bem mais prático. Com o lápis preto da Swellen Makeup, que é um lápis que pigmenta muito e é super fácil de aplicar, vou utilizar ele aqui na linha d'água da minha modelo. Vou aplicar ele aqui na linha d'água. E vou fazer aqui do cantinho, do finalzinho dos olhos, até um pouquinho na metade do olho, e vou fazer uma linha por fora. Tá bem bagunçadinha mesmo, não precisa preocupar nesse momento. Depois de ter feito isso, eu vou vir com o meu pincel M203 da Morphe, ou um pequenininho de precisão, e eu vou começar a esfumar esse lápis que ficou bagunçadinho, só pra organizar ele um pouco antes de vir selando com a sombra. Com esse mesmo pincel da Morphe, eu vou vir aqui na sombra preta, e eu vou depositar esse pretinho, com muito cuidado aqui pra não esfarelar, pra não cair na pele, com muito cuidado, bem rente a raiz dos cílios, e é o lápis que eu passei, o lápis preto, que eu apliquei aqui na linha d'água. Vou dando batidinhas, pra pigmentar, pra realçar ainda mais esse tom, e com o restinho que sobra no pincel, eu começo a esfumar as bordas desse preto. Depois de ter suavizado o preto, com o mesmo pincelzinho, eu venho com o marronzinho quente, e vou aplicando ele com muito cuidado, só na borda desse preto, que eu esfumei, que eu tirei o excesso, pra começar a fazer o acabamento. Eu vou utilizar as mesmas cores, que eu utilizei na parte superior dos olhos. E olha só como esse segundo marrom, somente esse tom, já cria um efeito maravilhoso, né? Só que ainda não satisfeita, eu vou utilizar um pouquinho desse, laranjinha aqui, bem telha, como se fosse um marrom bem telha, com um pincelzinho mais fofinho de precisão, eu vou aplicar aqui por fim, desse marrom mais escuro, só pra aquecer ainda mais esse acabamento, e deixar ele ainda mais harmônico. Agora sim, vou finalizar a parte superior dos olhos, decidi fazer um delineado bem bonito, esse que eu vou utilizar aqui, é o delineador líquido da Ruby Rose, que tem um pincel com a ponta bem fininha, e facilita demais na hora de delinear. Então primeiro eu vou começar fazendo uma linha, bem fina, bem rente, a raiz dos cílios, pra depois ir engrossando. Então eu sempre faço um delineado diagonal, aqui no pontinho do olho, bem fininho, e vou alargando essa linha, quando eu chego no final dos olhos. E outra, sempre molho o pincel novamente, tá? A gente nunca consegue fazer um delineado, de uma vez só, com uma única pegada de delineado. Então eu sempre molho o meu pincel, pra poder fazer, e eu sempre faço esse desenho aqui na pálpebra, pra depois fazer o gatinho. Já fiz o delineado diagonal na pálpebra, agora eu só vou fazer o gatinho. Então o gatinho, eu vou vir aqui com o olho fechadinho, começo a fazer um traço bem fino, em direção à sobrancelha, e encontro, com o delineado que eu já tinha feito. Essa é a forma mais prática que eu encontro de fazer o delineado gatinho. E caso você não tenha assistido a aula somente de delineado gatinho, eu super te indico que você assista, pra já chegar aqui com as técnicas, e ter sucesso na hora de fazer o delineado. E antes de aplicar o cílio postiço, eu sempre aplico uma camadinha de máscara, nos cílios naturais dela, pra poder tirar qualquer tipo de sombra, que tenha caído, pra deixar o pelinho dela bem pretinho. Pode abrir os olhos, ele é bem pra cima. Passo uma camada leve aqui embaixo também, nos cílios inferiores, porque eu acho que valoriza bastante. E eu sempre uso essa escovinha aqui do pincel, chanfrado, pra tirar o excesso. E já venho aplicando o cílio postiço, esse aqui que eu tô usando, é o 5D da Miss Friend. Esse modelo de cílios é o 5D da Miss Friend, que é um cílio crescente, ele começa bem curtinho aqui no cantinho dos olhos, e vai aumentando até quando chega no final. Fiz a aplicação do cílio postiço, esse modelinho aqui é o 5D da Miss Friend, ele é crescente, ele começa bem curtinho no cantinho dos olhos, e vai aumentando o tamanho do fio, até chegar no final, e fica com um acabamento maravilhoso. E esse é o resultado da nossa sombra em pele negra. O mais importante mesmo, pra você valorizar qualquer tom que você queira, é utilizar um corretivo mais claro na pálpebra, só que a gente não pode deixar com que esse efeito apareça. Então, para isso, você tem que cobrir toda a região que você aplicou o corretivo de sombra. E sempre que no finalzinho dos olhos, você sempre vai utilizar um tom mais escuro, e quanto mais pertinho do cantinho dos olhos, um tom mais suave. Mas eu sempre oriento que em pele negra, você não utiliza o branco, nem tons cintilantes muito claros, porque senão pode acinzentar, e pode criar um contraste que não vai ficar bonito. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar nos comentários ou entrar em contato comigo. Te espero na próxima aula.